Amigos, a Copa Libertadores prosseguiu na noite desta quarta-feira e com um jogo significativo para o futebol brasileiro. Sim, significativo para o futebol brasileiro e também com um envolvimento gaúcho nesse jogo. Pois o Fluminense jogou contra o Santa Fé na Colômbia e acabou obtendo uma extraordinária vitória. O time dirigido por Roger Machado venceu, e venceu com tranquilidade, embora tenha jogado parte ou quase todo o segundo tempo com 10 jogadores. Vou explicar pra vocês como tudo isso aconteceu, mas antes eu quero te fazer um pedido. Para que você se inscreva no canal, ative o sininho, participe, venha pra cá, traga a sua opinião, interaja conosco, vamos trocar ideias sobre futebol. As nossas lives são diariamente às 10 da manhã e às 20 horas. Quando houver jogo às 20 é depois do futebol. Quando houver futebol às 20 e às 22 é antes do futebol. Compartilha o canal conosco. Compartilha o canal com os teus amigos. Venha pra cá. Pois o Fluminense, que no seu primeiro jogo acabou empatando em casa contra o River, um jogo difícil, porque sabemos todos a força do River, sabemos a importância do River no cenário sul-americano, o River Plate veio ao Rio de Janeiro e acabou não vencendo a equipe do Fluminense. Foi, sem dúvida, um bom resultado para o Fluminense, em razão da capacidade, da categoria, da história, do tamanho do adversário. Porque o grupo do Fluminense é um grupo muito difícil. Hoje o Fluminense foi jogar na Colômbia e lá enfrentou a equipe do Santa Fé, que é uma equipe como toda colombiana, sabe jogar futebol, não é uma equipe que tem a dificuldade, não, não, sabe jogar futebol, sim. E o Fluminense enfrentou de igual para igual com uma aplicação e, claro, com uma técnica, experiência. Por exemplo, o Fluminense tem na equipe o Fred e o Nenê. Só aí muita experiência a favor do Fluminense, nestes jogos de libertadores que são muito difíceis e que a experiência é importante. O Fluminense abriu o jogo vencendo por 1x0. Depois, no início do segundo tempo, fez 2x0. Dois gols do Fred. Dois gols do Fred. O goleador é isso. É um dos maiores goleadores da história do Fluminense. O segundo goleador, o maior goleador da história do Fluminense, não estou enganado. O Fred foi lá e determinou. Mas, em seguida, o Fluminense acabou sofrendo o primeiro e único gol do adversário. E logo depois o Egídio foi expulso, lateral esquerdo. É um cara muito azarado, esse Egídio. Ele está fazendo um bom jogo, daqui a pouco ele é expulso. Ele está fazendo um bom jogo, daqui a pouco ele faz um pênalti. Ele está fazendo um bom jogo, daqui a pouco ele erra uma bola que não pode errar. E hoje aconteceu o seguinte, ele fazia um bom jogo. O primeiro gol, por exemplo, foi uma jogada dele. Um cruzamento para o Fred, fazer um gol de cabeça, sensacional. E ele vinha se comportando com toda esta tranquilidade. No jogo até que vai expulso. Vai expulso. E aí o Fluminense ficou todo o segundo tempo com dez jogadores. E o Roger, o Roger Machado, organizou a sua equipe para este momento muito sistema defensivo, muito compacto, e propondo exatamente a saída de contra-ataque. O Fluminense, que foi superior no onze contra onze, no dez com um a menos contra onze, soube segurar o resultado. E foi bem. E desta forma, o Fluminense obteve uma vitória importante, assegurando a primeira colocação na sua chave. Veja, contra o River, o Fluminense é o líder. O River tem o mesmo número de pontos, mas o River sofreu um gol que o Fluminense não sofreu. A vitória do Fluminense acabou determinando exatamente esta posição melhor para o Fluminense na competição. O Fluminense, assim, é o líder, é o primeiro colocado no seu grupo, com o River estando em segundo lugar. Está de parabéns o Roger Machado, que dá uma bela arrancada na Copa Libertadores. Vamos aguardar. Esta é a primeira fase da etapa de grupos. E o Fluminense sinaliza bem legal. Um abraço.